Deputados, registraram a presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as obras as obras de drenagem da sub-bacia do córrego Bom Sucesso, especialmente no trecho entre a Praça da Fé e a Rua Doutor Cristiano Rezende. Nós vamos suspender só por cinco minutos, viu, gente? Está aguardando só mais a chegada de alguns convidados? Esta reunião se destina a debater as obras de drenagem sobre a bacia do córrego Bom Sucesso, especialmente no trecho entre a Praça da Fé e a Rua Doutor Cristiano Rezende. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes desta reunião e eventos promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Neste momento, passamos a convidar as autoridades que vão compor esta mesa. Eu convido, representando a Copasa, doutor Ronaldo de Melo Serpa Júnior, gerente do Distrito Regional Sudoeste da Copasa, e também o doutor Fernando César Zanetti, coordenador do setor técnico do Distrito Regional Sudoeste da Copasa. Os dois representam aqui a presidente da Copasa, Sinara Inácio Meireles. convidamos o senhor Frederico Luciano dos Santos, engenheiro da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da SUDECAP, que neste ato representa Henrique de Castilho Marques de Souza, superintendente de desenvolvimento da capital SUDECAP, e também Josué Costa Valadão, secretário municipal de obras e infraestrutura de Belo Horizonte. convidamos também o senhor Perisvaldo Rodrigues da Silva, presidente da Associação Comunitária Força Viva. Convidamos também o doutor Ivan Alves Soares, diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB. Obrigado. 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 Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Essa audiência pública, onde vamos discutir os impactos que as obras no Córrego Bom Sucesso, bairro Araguaia, no trecho entre a Praça da Fé e a Rua Doutor Cristiano Rezende, terão para a população da região. A proposta da Prefeitura de Belo Horizonte é canalizar o esgoto, construir uma nova avenida, uma pista de caminhada e ainda revitalizar a Praça da Fé. A área é fruto de grande reclamação dos moradores, uma vez que os dejetos dos hospitais Eduardo de Menezes e Sara Kubitschek são despejados no Córrego, causando mau cheiro, infecção de ratos e outras pragas urbanas. Júlia Kubitschek. Uma falha aqui na digitação da minha equipe, viu, gente? Hospital Júlia Kubitschek. A realização desta audiência pública atende uma reivindicação da Associação Comunitária Força Viva. Com a intervenção de pelo menos 250 famílias serão diretamente afetadas. Já falei, hospital Júlia Kubitschek. Segundo os moradores da Prefeitura, não estaria... Segundo os moradores, a Prefeitura não estaria disposta a indenizar os proprietários, que serão desapropriados de acordo com a topografia real, que consta na escritura e no IPTU dos imóveis. Também afirmam que a Prefeitura está considerando apenas 70 metros quadrados, valor muito aquém do praticado no mercado. Embora apoie as obras, que resolverão inúmeros problemas de saúde pública causados pelo esgoto despejado no córrego, os moradores também querem discutir o modelo de indenização que será adotado. Eu estive pessoalmente no local, se não me engano, Perisvaldo, dois a três meses atrás, não me lembro bem a data, mas acho que é uns três meses atrás, eu fui lá na comunidade, participei de uma reunião com moradores, muitos dos quais estão aqui na nossa plateia, vi de perto a situação, fiquei impressionado, porque a gente está acostumado a ver isso no interior, nos lugares mais pobres, em regiões pobres como o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, mas eu não imaginava que na capital do estado de Minas Gerais, uma cidade rica, uma cidade que arrecada tantos impostos, a gente poderia ter um lugar tão abandonado pelo poder público como essa comunidade que estamos falando aqui. vi de perto, uma comunidade que fica muitos moradores na beira do córrego, não tem nem como encostar o carro, não tem como passar, o pessoal tem que chegar e andar a pé, eu fui lá na casa da nossa presidente, da nossa pastora, é a vice-presidente Débora, ela está aqui? Ela não pôde estar aqui não, mas eu fui lá, conheci, inclusive encontrei conterrâneos da minha cidade natal, um ex-colega meu de escola, Antônio Montalvão, não sei se ele está aqui, que tem uma academia lá, acho que vocês conhecem. Então, rodeia a região, vi de perto. Então, assim, primeiro a gente fica feliz de que a prefeitura está tomando as providências, essas obras, já está no orçamento do município, já tem um cronograma para a realização dessas obras, mas, ao mesmo tempo, nós chamamos aqui os agentes públicos, as representações, tanto da prefeitura, quanto do Estado, então está aqui o pessoal da Copasa, que a Copasa está diretamente ligada a essa obra, porque nós estamos falando de uma obra de drenagem, de canalização, de resolver um problema de esgoto, a céu aberto, está aqui também o pessoal da Coab, porque todo mundo quer saber também sobre a regularização fundiária, como é que vai ficar as escrituras, como é que vai ficar as indenizações, então é por isso que nós estamos aqui hoje, e eu abri compromisso, no dia que fui lá na comunidade, da gente realizar essa audiência pública para cobrar das autoridades, tanto do município, quanto do Estado, as intervenções necessárias, e também dialogar, debater, ouvir a comunidade, para que também não sejam as coisas feitas apenas de cima para baixo, sem ouvir, sem as pessoas saberem realmente o que de fato vai acontecer. por isso, esse é o momento que nós temos aqui, a oportunidade de conversar com as autoridades competentes, que vão lidar tanto na construção das obras, mas também o que será feito na área social, tanto nas indenizações, quanto nas demandas, nas outras demandas da comunidade. Portanto, nós vamos iniciar aqui o nosso debate, ouvindo os convidados, são duas fases que nós vamos ter nessa audiência. Primeiro, a gente ouve os convidados, as autoridades aqui da mesa. Depois, a gente abre para o debate, onde a comunidade, vocês, podem usar aquele microfone, terão três minutos as pessoas que se inscreverem para falar e relatar o que vocês estão vivendo, o que vocês esperam. E depois da fala de vocês, a gente volta para as autoridades aqui da mesa, responder as perguntas e também fazer suas considerações finais. Está bom? Ficou claro, gente? Então, nós vamos iniciar aqui ouvindo o doutor Frederico Luciano Santos, engenheiro da Diretoria da Gestão de Águas Urbanas da SUDECAP, que representa aqui o secretário Josué Costa Valadão, secretário municipal de Obras e Infraestruturas de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria esclarecer o contexto, o escopo dessa obra que vai ser realizada na Rua Marceleza. Na verdade, é uma obra ampla de tratamento de fundo de vales que consiste na implantação de um sistema viário, no tratamento do curso d'água com a estabilização das margens e fundo do curso d'água, a implantação de áreas de convívio ao longo da Rua Marceleza, a implantação de um calçadão junto ao córrego, a revitalização da Praça da Fé, bem como a implantação do sistema de coleta de esgotamento sanitário, a interligação das ruas Antônio Praça Piedade com a Rua A, a implantação de uma ponte ligando um lado do córrego ao outro através da construção de um pontilhão na Rua C, e, por fim, a interligação dessa rede de esgotos ao interceptor do córrego Bom Sucesso na confluência da Rua Marceleza com a Cristiano Rezende. Esse é o escopo inicial da obra. Obrigado, doutor Frederico. Eu passo agora a palavra para o doutor Ronaldo de Melo Serpa Júnior, gerente do Distrito Regional, Sudoeste da Copasa. Boa tarde a todos. Essa é uma obra do programa de Drenubes, da Prefeitura, é um programa que é feito em convínio com a Copasa e que, quando a Prefeitura realiza essas obras de regularização de fundos de vale, ao mesmo tempo é feita a rede de coleta de esgoto sanitário. Geralmente, ela tem essa questão da parceria pelo fato de que são locais que, sem uma urbanização prévia, a gente não consegue fazer as redes de esgoto. Então, acho que é importante ressaltar que lá isso está contemplado, então, em complemento às obras, a Prefeitura vai implantar as redes coletoras de esgoto. Isso é tudo feito em parceria com a Copasa. A Copasa aprova o projeto, discute o projeto. Então, com a conclusão das obras, vai ser coletado o esgoto da região toda, sem nada para trás. doutor Henrique Castilho Marques, que é também representante da Superintendência de Desenvolvimento da capital. Aliás, não, estou fazendo confusão. O doutor Frederico já falou. Passo também agora o doutor Fernando César Zanetti, que é coordenador do setor técnico do Distrito Regional Sudoeste da Copasa. Boa tarde a todos, na verdade, ratificar as palavras do doutor Ronaldo, representante da Copasa, e dizer que, concomitantemente a essa expectativa de realização das obras, a Copasa já vem trabalhando nas áreas situadas à montante da região da Venda Marceleza, no sentido de já tentar equacionar alguns problemas de esgotamento sanitário, alguns despejos interiores de quarteirão, por exemplo. Isso é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo, já no aguardo de que as obras do Drenubis aconteçam para a gente poder finalizá-las efetivamente. Passo agora a palavra ao doutor Ivan Alves Soares, diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Coab. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Paulo Guedes. Estou representando o nosso presidente Alessandro Marques. e o nosso papel poderia ser o papel de a gente ajudar, assessorar na regularização fundiária. Haverá uma desapropriação e a gente fazer esse acompanhamento conjunto com os moradores dessa regularização fundiária, fazer todo esse acompanhamento, inclusive o trabalho social, conforme disse o deputado Paulo Guedes. Ok. 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 Vou passar a palavra agora a Perisvaldo Rodrigues da Silva, que é presidente da Associação Comunitária Força Viva, representando a comunidade local aqui. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde à população do bairro Araguaia de Jacência pelo comparecimento. E quero fazer aqui a minha pauta de discussão como presidente representante daquela comunidade. Primeiro que eu quero discutir aqui é sobre o mapa e a topografia que a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria de Obras e Institutas de Belo Horizonte e a SUDECAP, fizeram sem convocar a associação e a população para participar. da elaboração do projeto como seria a obra. A associação e a população estão insatisfeitas porque a topografia está fora dos limites, que a Prefeitura alega que todos os moradores, cada um, invadiam o terreno do outro, e isso não é verdade. Segundo, indenização. A indenização que a Prefeitura está pagando para os moradores, ela está baseando do terreno que o morador comprou há 25 anos atrás, o morador comprou o lote a 25 mil, a Prefeitura hoje está fazendo, baseando, através do seu advogado Felipe Dairel falou com alguns moradores, que eles estão pegando o boi de receber a indenização que aquilo foi invadido. Aquilo não foi invadido, não. Aquilo foi compra e pago e nós temos documentação para aprovar. Terceiro, eu já falei que terceiro é a regulação fundiária. Quatro, a falta de comprometimento da Secretaria de Obras e da Infraestrutura de Belo Horizonte com o bairro Araguaia de Jacense. Não faz um trabalho social? A Urbel, quando vai fazer um trabalho social em vilas e favelas, tem um trabalho social e a Secretaria de Obras do senhor Josué Costa Valadão e a Sudecap do senhor Henrique Castilho não fez o trabalho da área social com os moradores. Aqui, na quinta observação que eu quero fazer, perante todas, autoridades que aqui estão, que há 25 dias atrás eu compareci na Secretaria do Valadão para solicitar cópia do mapa paisagístico da obra. Eu fui atendido pela Secretaria do Valadão, a senhora Raquel, e eu questionei que eu liguei para lá para me fazer o pedido porque eu fiz um acordo com o secretário. Eu ajudo a Prefeitura e a Prefeitura ajuda a associação. Chegou lá, a secretária não quis me atender, me apareceu um cidadão me agredindo verbalmente com palavras de baixo calão. esse senhor se chama Henrique de Souza Marques Castilho, que eu gostaria que ele tivesse presente aqui para ele falar perante a população do Barra Araguaia todos os palavrões que ele proferiu para mim dentro daquela secretaria. mas eu sou humilde presidente de uma associação e eu não poderia falar nada lá dentro que não eu seria enquadrado na falta de desrespeito ao funcionário público. Então eu tive que ficar calado, mas eu registrei o boletim de ocorrência, vou passar uma cópia para as autoridades que estão aqui para ver, inclusive o secretário de adjunto do senhor Josué Costa Valadão estava presente e afirmou para mim que o senhor Henrique Castilho estava certo. Quando ele proferiu palavras de baixo calão com a minha pessoa ele não desrespeitou só a mim, não. Ele desrespeitou toda a população do Barra Araguaia e adjacências porque eu estava lá representando aquela comunidade. E não acho que o Henrique Castilho é digno de estar à frente do cargo que ele ocupa hoje na superintendência de desenvolvimento da capital. eu pedi uma agenda também com o secretário eu mandei um ofício em nome da Associação Comunitária Força Viva protocolado no dia 13 do 8 para discutir com o secretário sobre o andamento da obra e da empresa vencedora e esse pedido não foi atendido o secretário não marcou a reunião não tomou providência a respeito das palavras que o senhor Henrique Castilho proferiu contra a minha pessoa e a população do Barra Araguaia. Aqui vai o meu agradecimento como presidente da Associação Comunitária e da população a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização agradecer a população por participar da obra do Corro Marceleza e fazer que essa obra aconteça o meu muito obrigado a todos os órgãos e repartição que são competentes e respeitam os direitos de ir e vir do cidadão que merecem respeito de ir e vir eu penso mais uma vez aqui e vou acramar toda a população do bairro Araguaia e adjacência nós queremos fora Castilho que ele não tem competência para estar à frente da superintendência de desenvolvimento da capital fora Castilho Obrigado Perisvaldo eu pergunto eu vou voltar aqui para nós já abrimos as inscrições já tem 5 pessoas inscritas daqui a pouquinho a gente vai abrir para vocês eu gostaria de saber se as autoridades da mesa tem alguma coisa a falar antes da gente abrir você quer falar alguma coisa eu acho que a gente pode abrir para a população que aí a gente se atém as questões técnicas da obra e aí a gente consegue esclarecê-los de maneira mais efetiva é só falar aqui a prefeitura ela elaborou o mapa e a visão da população é uma via de mão dupla e não do jeito que foi elaborado nós queremos discutir e debater isso aqui com a secretaria de obra e infraestrutura isso não foi debatido com nós eles tomaram a decisão só com eles lá sem chamar a população do jeito que está sendo conduzido a obra lá da via lá que vai ser feita a Avenida Marceleza não está agradando a população do bairro Araguaia e região lá não porque se colocar uma via uma via de via dupla vai desafogar o trânsito da Avenida Doutor Cristiano Rezende nós queremos debater isso também é só fazer essa observação que eu esqueci dessa parte aqui obrigado obrigado Perisvaldo vamos iniciar agora a fase dos debates eu peço a todos que irão fazer o uso da palavra usar esse microfone que está aqui à direita e antes de começar a fala por favor fazer identificação o nome completo e qual entidade qual comunidade representa tá bom então já temos aqui cinco pessoas inscritas eu passo a palavra para Eli Carlos da Silva a gente pede identificação porque está sendo gravado e filmado que é para o registro das notas tarque gráficas aqui desta audiência boa tarde boa tarde para todos boa tarde o a gente está necessito da obra do serviço tem que ser feito mas teve um fizeram um assim um acordo que eu não concordei com aquilo que vai ser errado entendeu o que ele ofereceu para a gente o que ele ofereceu dá para você comprar em um terreno vazio então eu não concordei e acho que ninguém também concordou com isso entendeu boa tarde bom é senhor Eli né senhor Eli deixa eu esclarecer para todos inicialmente como é que funciona essa questão da desapropriação no caso da região da Marceleza a gente tem os lotes que são oficialmente reconhecidos pela prefeitura que nós tratamos de CP que são cadastros de parcelamento são lotes aprovados pelo município de Belo Horizonte e temos também aqueles que são plantas de loteamento que são loteamentos que foram implantados mas que não foram ainda aprovados pelo município isso posto a questão das invasões que foram ditas talvez o advogado ele não tenha o Felipe não tenha deixado claro é porque você segue a gente faz o levantamento topográfico identifico os limites dos lotes pode ser que uma casa ou outra ao invés de estar toda dentro do seu lote daquele limite que o lote ela invade o lote do vizinho é nesse sentido que ele deve ter dito a questão da invasão com relação às indenizações a gente tem dois momentos que tem que ficar claro para vocês tem a indenização das benfeitorias o que a gente chama de benfeitorias é a casa que vocês edificaram lá é a árvore que foi plantada é o muro e o terreno em si então são feitas duas avaliações as avaliações dos terrenos e as avaliações das benfeitorias e é preciso ficar claro que no caso das benfeitorias o valor a ser colocado para essas indenizações é em função da qualidade do imóvel então uma casa mais simples efetivamente ela vai ter um valor de indenização menor do que uma casa com padrão de acabamento melhor porque eu não posso comparar duas coisas diferentes de maneiras iguais a outra questão da indenização é o terreno o que acontece em grande parte dos terrenos ali na Marseleza eles estão em área de APP que a gente chama que é a área de preservação permanente nessas áreas de preservação permanente legalmente não é permitido construir não se pode edificar nessas áreas as edificações que ali existem elas são irregulares elas não são passíveis de serem oficializadas e nesse caso qual que é a proposta da prefeitura pois é eu vou chegar exatamente nessa questão como é que é feita a indenização dos terrenos a prefeitura faz uma pesquisa de mercado avalia quanto custa aquele terreno e em cima disso define o valor só que o que acontece as áreas de APP elas não tem valor o valor comercial deles é muito baixo então quando vocês estão vendo os valores baixos que vocês estão considerando são áreas são áreas dos terrenos de vocês que estão incluídos nessas áreas de proteção ambiental comercialmente esse é o valor dessas áreas não são valores que a prefeitura arbitra ela faz uma pesquisa de mercado e faz essa determinação de valor uma outra questão que a gente precisa de esclarecer para vocês é que de fato na obra poucas edificações serão removidas porque não faz sentido a prefeitura levar um benefício para uma comunidade que às vezes aguarda por isso por 20 30 anos e quando a gente chega com aquele benefício remove a população que está ali e que não vai usufruir daquilo que esperou por tanto tempo então o objetivo nosso é sempre fazer um projeto um trabalho em que a gente tenha como premissa manter a população no local onde vai sofrer aquela intervenção as desapropriações que ocorrerão na obra do bom sucesso elas vão desde alguns moradores já foram chamados para conversar a respeito desde uma remoção de uma cerca o corte de uma árvore a demolição de um muro e a remoção de algumas edificações então cada caso é tratado individualmente não é feito uma generalização entendi você teria um mínimo de uma noção do que seria dentro do projeto vocês devem ter uma noção dessas intervenções de que quantidade quantos moradores seriam afetados de que forma parcialmente os que serão parcialmente ou que serão que teriam todo o seu imóvel removido tem como ter uma noção nós temos nós temos esse levantamento aproximadamente 70 famílias serão afetadas durante a obra mas de que maneira como eu expliquei anteriormente pode ser que para uma família seja simplesmente a retirada de uma cerca que está naquele local que vai interferir na obra e ela reconstruir essa cerca afastada da área de intervenção algumas famílias elas estão algumas edificações estão realmente no trajeto onde será implantada a via essas edificações serão removidas o que é um número reduzido tem noção eu não consigo falar isso nesse momento deputado só pode usar o microfone viu eu te faço uma pergunta se um terreno que tem habite tem escritura ele não é área inclusive o colo que é a vessa dentro do meu quintal agora eu não vou aproveitar não vou pôr esse terreno que passa a rede que vai como terreno inútil ele não vai então eu acho que eu não tenho terreno de ninguém lá eles só falam que também não tem não eu pago o PT1 é 1.270 todo ano 470 metros por quê? eu não posso usar o terreno o terreno vai ficar inútil eu vou pensar o quê? só essa metade para cá para cá não presta você vai quebrar uma casa lá tem que ir na outra casa são duas casas para mim eu fiz esse valor que venceu eu não concordei não eu nem concordo entendeu? na verdade eu pago o PT1 eu tenho a escritura de 470 metros o colo passa dentro do colo dentro do lote os meus filhos moram nessa parte eu moro a parte de cá como é que eu entendo do outro? não tem lógica não eles veem a comobiliar a prefeitura na verdade então eu não concordei não com o que o doutor Felipe fechou lá o acordo não concordei mas não dá não não tem jeito não dá não é como eu expliquei para o senhor isso não é o município que determina existe uma legislação federal que trata desse assunto e o município tem que segui-la como o senhor acabou de dizer o córrego passa no terreno do senhor pois é a legislação diz o seguinte para cada margem do córrego você não pode construir 30 metros para um lado 30 metros para o outro isso mesmo tendo o hábitos aqui não há questionamento o senhor tem ou não o hábitos a gente entende então isso isso é o motivo de o terreno ter um valor menor porque o senhor se for vendê-lo ninguém poderá construir naquela faixa pois é se o senhor for vender porque o senhor tem um hábitos e o senhor for vender ele for construir for aprovar aquela construção na prefeitura o senhor não consegue pois é então e eu quero deixar claro quanto a essa questão das indenizações o que o município faz deputado e oradores é tentar uma negociação amigável para que isso flua de maneira mais alta e a obra também desenrole para que a obra desenrole naturalmente pois é existe e é claro todos têm o direito de recorrer à justiça caso não concordem com aqueles valores estipulados o que a gente tenta esclarecer e ali nós como técnicos não temos interesse nenhum em prejudicar a população muito antes pelo contrário é que muitas vezes quando você leva para o litígio o valor que você pode vir a receber é que vai ser determinado por um perito judicial muitas vezes é menor do que aquele que a prefeitura estipula sendo menor você não pode voltar atrás e falar eu quero receber aquele dinheiro que vocês me ofereceram anteriormente será aquele valor oferecido determinado pelo perito judicial aí nós precisamos de um valor que está para encontrar em outro lugar mas o problema é esse aí eu vou e a prefeitura mediu 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 lá e acabou ficando tudo errado porque me escutou uma coisa errada e me deu umas dez vezes lá e tudo tudo errado obrigado aí seu Eli nada viu nós vamos eu vou eu vou fazer a dinâmica aqui aí todas as autoridades da mesa se tiver alguma pergunta vai anotando depois eu vou te voltar a palavra também Perisvaldo mas nós vou dar cada inscrito pela questão de que essa audiência ela tem um tempo determinado então cada inscrito terá três minutos se não precisa se não precisar usar os três minutos não tem problema mas fica três minutos para perguntar então os representantes aqui da prefeitura da Copasa da Coab vai anotar as perguntas aí no final nós vamos respondendo porque pode ser perguntas iguais para não ficar repetitivo tá certo então próximo a falar é Hélio Rodrigues boa tarde o que eu ia falar é o seguinte porque lá no meu lote não vai retirar minha casa eles já falaram que vai passar só no quintal mas tinha um esgoto céu aberto passando dentro do meu quintal que é na mina d'água aí ficou dezenas de anos lá uns 15 anos mais ou menos a gente sofrendo lá com o mau cheiro aí a prefeitura falando que ia fazer uma galeria e não fez aí reuniu nós todos fizemos uma galeria por conta própria nós gastamos uma média eu por exemplo gastei uma média de 3 mil reais para fazer a galeria com o pedreiro e os material e agora vai atingir 49 metros quadrados do meu terreno estão oferecendo 800 reais é isso aí você anota a pergunta que nós vamos respondendo a todas final viu vocês anotam aí eu vou passar a palavra para Valo Valoeste Valoeste Catrinqué nome difícil rapaz nome de gringo lembrei daqueles filmes de Faroeste boa tarde a todos já sabem o meu nome é Valdoeste mas não sou do Velho Oeste ainda não estou querendo ir para lá vamos ver se vai dar gente eu sou morador ali do córrego onde o esgoto do Júlia Kubitschek é jogado e eu já estou cansado de esperança eu tenho medo de partir e ir daqui dessa terra e não receber esse benefício que é aquele córrego limpo sabe é o que eu gostaria de ver eu mesmo joguei o meu esgoto lá porque eu não tive opção então eu quando era menino eu pescava lambaria ali a água era tão limpa que nós tomávamos banho ali eu lembro disso muito bem e nós estamos simplesmente cansados de ouvir quantos anos o senhor mora lá eu tenho 23 anos que mora ali entendeu e há 23 anos a água era limpa não tinha esgoto era limpa quando eu era menino ali agora com certeza eu sei disso que foi a evolução o povo que mora esgoto que joga ali está sujo mas eles fizeram como se diz eles meceram no defunto mas a fedor continua eles fizeram lá um gabião uma canalização uma obra está bem feita mas continua a mesma coisa quer dizer a canalização do esgoto que era para ser feito não foi executado até hoje a nossa esperança é essa sabe de canalizar aquele esgoto só isso estava bom não precisava mais nada eu sempre participo das obras da prefeitura na região já dei meus palpites foi feito de acordo que eu pedi na ponte que fizeram lá ia pôr uma anilha eu falei que não colocasse porque ali joga até sofá ali dentro e que vai agarrar ali vai inundar a mesma coisa graças a Deus não temos mais inundação mas nós precisamos dessa obra eu peço a prefeitura a Copasa quem for responsável que por favor atenda-nos nesse pedido que nós temos obrigado obrigado Valdoeste quero registrar aqui a presença e também convidar para compor a mesa o vereador Pedro Ivo Bueno vereador de Belo Horizonte compor a mesa aqui com a gente passo a palavra para Clésio Ronaldo Alexandre Boa tarde a todos eu gostaria de falar e lembrar também a respeito desse problema da indenização eu tenho um lote no Antônio Praça é Piedade com a hoje a Marceleza a Marceleza não a Manuel Lúcio da Silva o que acontece esse lote ele é aprovado eu gastei 38 mil reais fazendo muro de arrimo nesse muro nesse lote terraplanagem e tudo eu tenho um trecho de 10 metros que desce no sentido do Antônio Praça é Piedade foram lá avaliar ele em 4 mil e 800 reais mais de 50% desse muro ele é muro de contenção muro de arrimo ele tem uns 4 metros de altura eles deram 4 mil e 800 reais nele fiz uma proposta para a prefeitura o seguinte pode tirar lá o que precisa desmancha esse muro mas constrói outro para mim eles não querem não o que eles fizeram comigo o advogado me ligou hoje sugerindo que vai entrar na justiça contra mim para pedir uma reintegração pedir uma desapropriação mas ele não quis fazer acordo comigo a Sudecap esteve lá conversou comigo falaram que o preço é esse mas eles não querem construir outro muro eles querem me dar 4 mil e 800 e o restante eu tenho que bancar então o que eu acho gente eu acho que essa obra ela está sendo empurrada para a garganta abaixo desse povo e o pessoal tem que aceitar o que eles estão fazendo esse trecho da Marceleza ali ele tem 540 metros de comprimento ele tem 7 lançamentos a céu aberto da Copasa rede de 200 250 jogando dentro desse corvo já há mais de 28 anos que eu estou ali naquela região ali estou naquele ponto estou resistindo isso e pedindo dentro da Copasa que eu sou funcionário da companhia e nunca fizeram nada agora que graças a Deus parece que vão fazer fizeram um trabalho de tratamento fundo de vale daquela região ali do hospital Eduardo de Menezes que vai sair lá em cima na Vila Semir que ele trouxe todo não construíram um método de interceptor de esgoto o interceptor está parado na beirada do anel rodoviário lá na Betânia ele não atravessou o anel rodoviário eu gostaria de saber do Ronaldo da Copasa do mesmo da prefeitura da Sudecap quando é que vocês vão construir interceptor de esgoto naquela região ali para poder fazer uma obra de novo que foi feita porque aquele tratamento de fundo de vale que está ali está todo destruído ele está todo está todo soleado de novo e outra coisa aquele Eduardo de Menezes é um hospital que só trata doença infecto contagiosa é AIDS é tuberculose é câncer é tudo e derruba o esgoto dele totalmente naquele córrego ali naquela bacia sem tratamento algum já houve inundação naquela situação ali que o esgoto entrou dentro da casa das pessoas antes de chegar lá embaixo no anel rodoviário então essa obra que está acontecendo ali agora é uma obra que vai nos ajudar muito mas muito mas ela precisa ser entendida que é para a população para a melhoria da população não é para a melhoria da prefeitura não aquela Cristiano Resende é uma pista de 10 metros de comprimento 12 metros ela tem um trânsito terrível intenso e hoje vira estacionamento ali é trânsito de caminhão carreta ali atende o bairro milionário atende o bairro é barreira de cima diamante atende todos os bairros que tem naquela região para ali assim porque o pessoal sai fora da da via do minério para passar por dentro do bairro bom sucesso para sair dentro da vila Bernadette sair no anel rodoviário lá em cima que é um atalho monstruoso aonde eu estou que é lá dentro do bairro que é agarrado lá no hospital ali do Eduardo de Menezes para sair no anel rodoviário se eu passar por dentro da vila Bernadette eu tenho um atalho de 3 km para vir sair nessa vás então veja bem para você ver e a rua dentro da Bernadette é uma rua que passa dois carros assim ó raspando e tem hora que desce o caminhão trocado naquele troço que quebra no meio do caminho e garra lá e nem o ônibus que é o 36 não consegue subir então gente é um bairro que ele está realmente hoje precisando de um socorro precisando de ajuda precisando que as pessoas olhem que as autoridades olhem para aquele bairro aquele bairro ali ele tem 7 linhas de ônibus que descem naquela Cristiano Rezende ali daquele ponto da entrada do Eduardo de Menezes até no anel rodoviário nós temos 11 curvas perigosas 11 curvas perigosas uma hora um ônibus vai encontrar com o outro vocês vão ver a quantidade de gente que vai morrer ali já aconteceu mortos ali naquela segunda curva ali perto do Eduardo de Menezes um ônibus bateu de frente um carro bateu de frente com o ônibus o olho do cara pulou lá no meio do asfalto então o que acontece é uma região que nós precisamos quando começou o Drenube nós tivemos uma reunião com o pessoal da Sudecap a menina falou que aquilo ali não é para resolver problema viário não vocês não vão fazer uma hora para resolver um problema viário nosso vai fazer uma hora para quê? para enfeitar o bairro sendo que o que mais a gente precisa é que resolva o problema viário e outra coisa aonde nós estamos ali onde é que eu moro nós somos milhados nós somos milhados nós não temos saída a única saída que nós temos para sair de carro é pela rua D agora é uma outra nome que eles colocaram Candelária não sei o que lá era a única saída que nós tínhamos fizeram aquela pontinha de ferro com o senhor Passor que tem a academia do colega do senhor e há muito tempo atrás um cara que assumiu que estava na direção da prefeitura do Barreiro que fez aquele negócio e falou que estava ajudando a gente com aquela pontezinha aquilo ainda não caiu porque Jesus está botando a mão de baixo porque a terra já comeu toda debaixo da estrutura dela Jesus que está sustentando aquilo ali então aquilo ali tinha que ser feito uma obra gente que fosse igual a Tereza Cristina duas pistas o corpo pode ficar aberto no meio pode mas uma pista de um lado uma pista de outro duas pistas de caminhada tem que ser feita não fazer praça de esporte lá na nossa frente para que isso nós temos uma praça da fé que está menos de 540 metros nossa lá que o trecho todo tem 540 metros então realmente é uma obra que precisa ser feita tem mais de 28 que nós estamos esperando é que eu moro lá que estou esperando é um mal cheiro monstruoso é bicho é cobra é rato é tudo naquele lugar ali então o que é que precisa ser feito mas eles tinham que ter perguntado tinham que ter conversado tinham que ter tomado informação tomado orientação quer dizer ver a população o que a população quer não, não fala nada não hoje chegam lá vão tirar esse pedaço de muro vão tirar aquela casa vão tirar não sei o que e o que vou te dar o que eu quiser e pronto um abraço pra você a coisa não funciona assim eu acho que a coisa tem que respeitar as pessoas para poder ser respeitada e a prefeitura ela infelizmente é um órgão que ela detona a população pelo que eu tenho assistido até agora pelo que tem acontecido comigo até agora é igual aquela limpeza que o senhor está ciente disso eu tirei nove caminhões de lixo em túlio que o pessoal estava todo sofrendo com dengue lá a prefeitura me deu uma multa de 12 mil e 400 contas porque eu fiz aquela limpeza era pra poder fazer meu muro de arrimo e eu estou com um processo na prefeitura de 12 mil e 400 contas pra pagar porque eu limpei o que ela tinha que ter feito então você vê como é que nós trabalhamos e hoje vai lá que quer arrancar o meu muro de contenção e me dá 4 mil e 800 reais e eles não querem fazer outro muro pra mim não quero dinheiro faz outro muro joga ele no chão tira o que você precisa e faz outro muro falou que não pode fazer isso é difícil obrigado Clésio passo a palavra agora pra Renato Calvo Camilo gente eu peço todo mundo pra observar o tempo de 3 minutos boa tarde a todos boa tarde a comissão e a nossa associação o presidente eu gostaria de fazer um uma declaração aqui em questão do que já foi dito pelo seu Clésio sobre a marceleza que eles estão fazendo uma via de mão dupla do outro lado e do outro lado um passeião de ciclismo sendo que hoje em dia os ciclistas usam somente a rua não pista de ciclismo por que que eu estou falando isso porque o meu lote dá fundos pra pro córrego então eu necessito de uma entrada pra garagem de carro não só eu como deve ter aqui mais umas 6 pessoas da rua que compõem a rua Manoel Antônio Manoel Lúcio da Silva e nós precisamos de garagem temos a rua de cima como o lote é muito acidentado muitos não teve condições de construir uma garagem então precisamos de uma garagem na parte de baixo poderia ser um passeião mas que pelo menos os moradores da parte de baixo pudessem exufruir pra fazer uma garagem entrar com carro e outra pagamos o IPTU o senhor representante da da Sudecap falou em questão da APP correto eu hoje fui lá com o advogado ele falou comigo que o córrego tá dentro do meu lote eu falei com ele o meu lote eu comprei com o córrego do lado de fora eu tenho fotos tem tudo pra provar ele falou assim não mas aí o senhor tem que ir na justiça pra provar isso porque o córrego hoje levou mais da metade do meu lote levou todas as árvores frutíferas e inclusive me pagaram somente três árvores árvores que foram plantadas há 20 anos atrás me pagaram 458 reais por três árvores frutíferas não eram árvores fora as outras árvores que o córrego levou e hoje eu sou julgado como também invasor meu lote ele pela o projeto da prefeitura lá o meu lote eu invadiu do meu vizinho o meu vizinho invadiu o meu lote correto essa topografia eu não concordo com isso o advogado me falou que essa topografia é topografia da antiga Nemil que fez só que pela topografia da Nemil está correto entendeu então eu gostaria de saber se em questão dessa via do outro lado que é uma via para ciclista e um passeio se há possibilidades do senhor verificar esse projeto para a gente para que a gente possa ter realmente mais uma entrada correto eu agradeço a todos obrigado amigo dando sequência passa a palavra a Newton César Aleixo ah foi Newton César que falou não 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 nem outro Newton César Aleixo é você mesmo e eu mesmo eu sou morador lá do lote 7 né e todos já viram e falar meu nome né Newton César Aleixo então eu quero redificar o seguinte é sobre o muro nosso nós temos um muro justamente no local onde vai passar o corvo tá passando o corvo e a casa lá a casa da minha mãe entendeu eu fiz a minha casa embaixo a casa da minha mãe em cima entendeu ela é tipo um prédiozinho que tem lá de dois andar é então sobre essa esse preço desse valor que eles pegaram e oferecer aí para o muro porque é um muro que foi feito completamente com base né de alicerço fundo com tubulões e tudo então foi muito muito dinheiro que gastou ali nesse muro entendeu sem falar mais a mão de obra ainda do pedreiro então quer dizer está oferecendo 800 só o pedreiro lá foi o que 4 mil né vamos jogar mais 4 mil aí em cima mais ou menos do muro né estou calculando mais ou menos porque o valor que está oferecendo não está nada nada agradável não é inclusive para a gente que nós temos a escritura lá do lote lá não é invasão o lote lá não está não está atingindo loteamento de ninguém como foi falado aqui o lote lá é do final do meu avô que faleceu né e onde é que nós moramos foi doado para minha mãe dona Edna Maria das Graças e Valeixo né que é tudo a família do Valeixo então lá não tem invasão eu quero saber como é que vai ficar essa situação porque esse valor do muro não está sendo nada agradável e se e conforme for a medição que eles calcularam aí eu não sei se é se é 3 metros e meio para cada lado ou se realmente vai ser 7 metros porque se for 7 metros para cada lado vai chegar a atingir a estrutura dessa casa de dois andares que a minha casa é embaixo da minha mãe em cima aí pelo valor que está sendo oferecido nós também estamos não estamos concordando também não só isso que eu gostaria de dizer obrigado Newton passo agora a palavra para Ideraldo Costa Alves boa tarde a todos da mesa cumprimentando o Peresvaldo presidente da associação comunitária força viva Paulo Guedes deputado Ivan doutor Ivana Soares da Coab aos demais presidentes da mesa ao pessoal do Araguai do Bom Sucesso estar aqui bom eu sou engenheiro estou ajudando eles no processo de regularização daquela área lá trata de duas matrículas foram dois loteamentos realizados há cerca de 30 40 anos atrás e uma empresa chamada Nemil uma matrícula específica deles uma propriedade da Nemil eles lançaram loteamento venderam os lotes no contrato de compra e venda está escrito assim lote 1 quadra 1 do loteamento não aprovado pela prefeitura dessa maneira que está escrito no contrato de compra e venda de vocês e eles construíram agora há um processo novo da nova lei 13465 a lei de regularização fundiária aprovada no ano passado regulamentada esse ano em março que está sendo chamado de reúrbi na lei está o apelido da regularização só um minutinho vou convidar aqui para compor nossa mesa o ex-vereador e ex-deputado federal por 5 mandatos por Minas Gerais Virgílio Guimarães pode continuar e é então são 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 empreendimentos que foram feitos ali e que eles não obtiveram o registro no cartório de imóveis do do lote deles bom na hora da da indenização não se indeniza lotes que não tenha a a matrícula no cartório de registro de imóveis não é isso bom é nós nós estamos reunindo com eles para a gente entrar com esse processo de regularização fundiária junto a prefeitura eu gostaria de saber da prefeitura se a prefeitura está está preparada para receber para receber esse essa esse processo esse pedido esse esse requerimento de instauração da Reurb para as duas matrículas do bairro Boncesso quando foi lançado e do bairro Araguaia também entendeu e a história basicamente é essa nós temos uma obra agora como foi falado aqui algum como o loteamento não foi aprovado o que me causou estranheza foi o advogado Felipe Dairel afirmar que por exemplo o lote do senhor Eli que é o 11A esteja invadindo o lote 10A me deixou causou estranheza isso porque o loteamento não foi aprovado e eles vivem pacificamente lá né seus vizinhos tem problema nenhum é uma questão de se medir novamente fazer um levantamento georreferenciado novamente a lei obriga a prefeitura a fazer esse levantamento fazer um uma uma levantamento das cotas dos dos vértices e essa que é a questão que que é colocada como é que um 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 lote pode estar invadindo o outro se não tem o loteamento aprovado essa é a questão basicamente essa é a história com relação a essa questão das idealizações ok gente vai dar certo vamos conseguir fazer a coisa lá tá bom falou obrigado lideraldo só um minutinho perivaldo porque temos o último inscrito que é o senhor Mauro Marco Marco Aurélio Pereira da Silva três minutos é o último inscrito depois nós voltamos para a mesa e para as autoridades aqui para responder as perguntas e também para as considerações finais boa tarde a todos meu nome é Marco Aurélio eu sou um dos afetados diretamente pela obra da prefeitura essa obra da viabilização do córrego eu sou o filho do senhor Eli como o lideraldo disse é uma coisa que a gente não consegue entender porque a prefeitura nos cobra da Aragarça São Simão o valor x foi até relatado por ele 1.200 reais o valor venal do nosso imóvel é 118 mil são cobrados 256 reais por metro quadrado a questão dessa servidão para nós vai ficar inutilizado o terreno como meu pai mesmo disse uma parte utilizada a outra não o porquê do não pagamento desse valor que é cobrado para nós pela prefeitura por mais de 20 anos ou seja tem mais de 20 anos que a prefeitura cobre IPTU isso o nosso mais de 20 anos que ela cobre IPTU mas não reconhece o loteamento não, não reconhece como que você cobre o IPTU aí você fala assim não, você tem que me pagar 476 ok pode concluir você tem que me pagar 476 metros mas na hora de fazer uma indenização ele vira e alegra e fala assim ah não o seu terreno sua casa está metade lote 10 metade lote 11 como? como pode isso? mesmo que o Ideral colocou aqui como que você invade o terreno de uma pessoa e convive bem pacificamente se você tem uma invasão obviamente o dono vai requerer de volta não estou certo? não consigo entender e outra questão de sobre indenização venal valores construídos como? qual o valor a prefeitura paga na região do Barreiro? porque o Belvedere eu sei que tem um valor x por metro quadrado os funcionários tem um valor x por metro quadrado milionários valor x qual o valor do bom sucesso? qual o valor metade a sua casa tem 70 metros quadrados você vai receber vamos pôr 800 reais por metro construído como? porque para eles nos cobrarem é uma maravilha se você não paga Deus é paz nem sei o que acontece mas para eles te pagarem é uma choradeira tem que ficar cobrando entrar em justiça por quê? porque para cobrar eles não pagam da mesma forma que eles cobram não é? você tem que passar por humilhação tem que ficar igual o doutor Felipe Dairel gosta muito de falar que a gente invadiu o terreno dos outros é fácil chegar lá e falar com ele não, você invadiu onde você mora é muito fácil muito fácil você julgar mas e reconhecer o reconhecimento onde fica? não é? tá certo complicado muito obrigado Marcos encerrando a primeira fase né? a segunda fase é onde ouvimos a população nós vamos voltar aqui para as autoridades da mesa para suas intervenções responder as perguntas de vocês né? e também depois para as considerações finais quero lembrar que toda essa audiência está sendo gravada transmitida ao vivo pela TV Assembleia para todo o estado de Minas Gerais para Grande Belo Horizonte tá certo? vocês vão ter oportunidade também de assistir depois porque a TV Assembleia faz reprise das audiências vocês podem também pegar pela internet pode requerer cópia da audiência aqui na casa que a gente envia para que vocês possam ter todo o registro do que foi discutido aqui hoje com vocês tá certo? eu vou passar a palavra para o Perisvaldo nosso presidente da associação que ele já está querendo falar um bocado de tempo mas como nós tínhamos que seguir aqui o cronograma Perisvaldo então a palavra está com você não senhor deputado eu quero só fazer uma quebra de protocolo o Ideraldo Costa Alves além de meu amigo pessoal ele é funcionário da Coab e quem está ajudando a associação comunitária Força Viva é o Ideraldo Costa Alves eu gostaria que ele compôsse a mesa aqui por favor coloque mais uma cadeira Deraldo acompanha a mesa com a gente aqui é isso? ótimo eu vou eu passo a palavra agora para o vereador Pedro Ivo vereador de Belo Horizonte que nos dá a honra aqui também da sua presença nessa audiência boa tarde a todos e todas quero parabenizar deputado Paulo Guedes pela iniciativa nós que tanto frequentamos o Barreiro respeitamos o Barreiro como uma cidade dentro de uma outra cidade que é Belo Horizonte e como vereador de Belo Horizonte estou logo tomei nota dessa audiência pública eu não resisti até porque tenho muitos amigos muitos companheiros está aqui o Antenor Efigênio Barbosa que é um companheiro de luta do nosso mandato que tem nos apresentado as demandas do Barreiro está aqui o Perisval também que é um amigo de longa data companheiro de luta também e eu venho aqui para colocar nosso mandato lógico que colocar nosso mandato à disposição a legislação eleitoral não me permitiria participar se eu fosse candidato então obviamente não sou candidato mas quero como alguém que acaba de ingressar na vida política com pouco mais de um ano e meio de mandato colocar o nosso mandato à disposição do povo do Barreiro da região do Bom Sucesso Bairro Araguaia porque é uma demanda justa nós temos lá vários vereadores moradores da região do Barreiro mas nós como tivemos um grande reconhecimento através do voto eu entendo que é mais do que justo e necessário a gente prestar conta do nosso mandato e entregar uma folha de serviço prestado para a região do Barreiro gostaria de colocar à disposição deputado Paulo Guedes essa discussão também na Câmara Municipal e convidar todos os integrantes dessa mesa porque eu noto a falta aqui do secretário Josué Valadão de outros representantes da Prefeitura de Belo Horizonte que poderiam nesse momento estar manifestando uma posição para que a angústia o sofrimento minha avó dizia vereador deveria ser veador veador do povo do próximo então nós estamos aqui para ver a dor o sofrimento a angústia mas também tomar partido e levar esse debate também para lá deputado já aproveito para fazer o convite para a vossa excelência fazer coro desse empreendimento e nós estamos aqui à disposição para somar a força e muito obrigado pelo espaço muito obrigado Pedro e nós vamos precisar aqui é uma soma de forças você representa a Câmara de Belo Horizonte e é fundamental essa parceria então que se sinta à vontade para integrar parte dessa comissão aqui da Assembleia dos moradores das autoridades aqui presentes para nos ajudar nessas questões levantadas aqui pela população principalmente eu estou vendo aí que todos são a favor da obra todos querem a obra mas todos querem também a regularização de suas propriedades que a Prefeitura que a Coab que a Copasa ao resolver também os problemas do esgoto só quem eu fiquei lá duas horas sinceramente eu não sei como é que vocês conseguem porque eu saí de lá com a dor de cabeça a gente não está é muito forte é muito forte o mau cheiro então eu acho sim que todos querem a obra a obra é urgente mas a obra tem que chegar também junto com respeito à comunidade respeito à população respeito à propriedade respeito a tudo que vocês fizeram construíram e lutaram para conseguir o terreno construir suas casas e que da mesma forma que se a Prefeitura fosse indenizar uma casa de uma madame ou de um doutor lá na região rica da cidade que também tenha a mesma observância com relação e a consciência com relação às pessoas que moram aqui no bairro lá no Barreiro na região já colocada aqui na Praça da Santa Fé no bairro Araguaia e bom sucesso que compõe a nossa região Praça da Santa Fé eu falei isso mesmo você está escutando direito não Peresvaldo você insistiu em me corrigir aqui hoje mas vamos ouvir aqui o nosso mas a união dessas autoridades aqui da força de vontade de vocês se Deus quiser nós vamos pôr fim a isso tá certo quero passar a palavra ao economista e ex-vereador e ex-deputado federal Virgílio Guimarães que também conhece de perto o problema foi ele e o Peresvaldo que me convidou pra ir lá conhecer de perto o problema de vocês muito obrigado boa tarde meus companheiros e companheiras meu vereador Pedro Ivo Peresvaldo ex-lutador Paulo Guedes agora que o Paulo falar isso o Paulo é é trabalhador filho de trabalhador rural ele é de um distrito das cidades mais pobres de Minas Gerais foi criado no Cabo da Inxada alfabetizado aos 11 anos acostumado com o sofrimento e a pessoa feito Paulo Guedes que tem esse histórico viu a luz a primeira vez uma luz elétrica aos 5 anos quando foi hospitalizado de urgência então ele viu alguém com o dedo na parede ficando claro escuro mexendo de longe num botãozinho e ele ficou maravilhado então alguém que quando ele diz aqui ficou horrorizado de ver a situação lá é alguém que conhece o que é o sofrimento que é a falta d'água que é a falta de saneamento foi criado com a mãe carregando água na cabeça pra cozinhar pra dar banho nas crianças e tudo mais então quando o Paulo fala isso é isso tem um impacto pra mim muito forte que eu conheço conheço a família dele estive nesse fim de semana na casa onde a mãe dele mora até hoje demais membros da mesa representantes da prefeitura da Coab veja Luís Deraldo meus amigos conheço profundamente toda a região de bom sucesso é talvez uma das regiões mais sofridas de Belo Horizonte alguém falou que está lá há 40 anos eu conheço bom sucesso desde antes das primeiras obras do orçamento participativo fui vereador naquela ocasião é uma região que melhorou muito 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 ali já foi muitas vezes pior ali na beira do Corvo ali já foi um dos lugares dos cortiços das habitações mais deploráveis que Belo Horizonte já teve muita coisa melhorou ali ao longo do tempo mas não é porque melhorou que vai se parar de lutar de jeito nenhum eu fiquei muito impressionado com a mobilização com a firmeza inclusive essa mobilização ela tem um sentido importante de quando levamos eu da minha parte tinha um compromisso muito grande junto ao prefeito Calil a quem temos uma uma participação na sua ascensão à prefeitura e sei do compromisso dele com os moradores de periferia está legalizando as ocupações em Belo Horizonte mas sem o movimento sem a atenção sem a mobilização sem a crítica até a obra ela tem que ser vinda com cuidado com com a chamada cortesia urbana não é você ao fazer uma obra que é o principal isso é uma conquista de nós todos isso tem que ser dito por mais se pode que possa criticar aqui e ali uma atitude de alguém mas há que se reconhecer que nesse caso essa administração ela realmente está dando um passo importante mas nem por isso significa que a população vai esmurecer e vai deixar de olhar as complementações que tem que ser feitas o cuidado para as indenizações para o cuidado das aberturas de vias que tem que ser feita respeitando o direito de cada um para que a obra de fato ela tem sua importância mas ela tem que ser vinda também com o absoluto conforto urbano e com respeito pessoal as famílias que lá estão não adianta alguém achar que porque uma ocupação foi irregular ali não gera direito os direitos são gerados pela constituição que reconhece que as pessoas às vezes estão ali não é porque elas querem porque elas acham importante queriam não foi aquilo que é visto como um problema foi uma solução um dia para a família ter uma moradia foi uma solução encontrada e portanto é uma responsabilidade de todos procurar aperfeiçoar a solução que foi encontrada ou seja uma moradia precária insalubre tem que ser transformada num bairro decente porque uma situação feita aquela além de todos os problemas eu acho até tem um lado que eu valorizo muito atinge a autoestima das pessoas isso pode parecer que não é nada é muito é muito como é que você recebe um parente do interior como é que você dá uma festa de aniversário e convida parentes amigos de trabalho para levar eu acho que isso é direito humano sim é direito humano sim a autoestima é uma coisa muito importante a pessoa tem orgulho de onde mora quer chamar uma pessoa mostrar sua casa mostrar sua rua o seu bairro e isso faz parte também da dos direitos humanos direitos das pessoas direitos de cidadania então eu acho que esse movimento aqui vem muito a propósito claro que ele tem muito a comemorar e eu fico assim também por ter participado desde o início do governo atual do governo Calil desse esforço aqui o Peresvaldo para conseguir que essa obra tão postergada se tornasse realidade agora eu tenho tudo a agradecer portanto ao prefeito aos secretários faço questão de dizer isso aqui no essencial fizeram um passo decisivo isso tem que ser dito isso não pode ser esquecido mas nada impede que se pretenda os aperfeiçoamentos necessários essa assembleia aqui ela é portanto absolutamente legítima e eu queria cumprimentar o deputado Paulo Guedes com ele que é ali do norte de Minas e nós vimos que a nossa periferia é quase toda de pessoas que vieram do interior pode perguntar aos mais antigos aqui quem é que nasceu em Belo Horizonte uma minoria um ou outro a maioria veio veio do Vale de Quichonha veio do Vale do Mucuri veio do norte de Minas veio do leste do estado não é isso nascido aqui esse aqui é uma exceção mas a maioria mas eu acho que a sensibilidade de quem veio do interior tem vocês dois a maioria do pessoal que fundou o bairro é um ou outro 71 anos aliás parabéns viu porque eu olharia para você no máximo bater na porta dos 60 mas então parabéns depois que me dá receita já falei muito viu Paulo eu queria cumprimentar você que também representa toda essa colônia da gente sofrida do estado inteiro não só do interior mas Belo Horizonte tem o seu interior também que são suas regiões sofridas e esquecidas tal como diversas regiões desse estado por isso parabéns estou à sua disposição das lideranças do Perisvaldo da associação de vocês para que a gente consiga que essa comemoração seja completa a obra pronta e o seu arremate os seus complementos sejam e de uma maneira justa para todos que tem direito e será uma vitória também e principalmente do movimento popular obrigado Virgílio Guimarães eu passo a palavra agora para o doutor Frederico Luciano para responder as perguntas que foram feitas pelos participantes dessa audiência pública bem pessoal eu vou tentar começar a responder aqui pelo questionamento do senhor deixa eu me organizar aqui do senhor Newton com relação aos acessos de veículos das residências primeiro só voltando essa questão desse termo que o doutor Felipe usou de invasão quando ele usa esse termo talvez ele não foi feliz ao utilizá-lo ele não está dizendo que nenhum de vocês é invasor de terrenos não é essa conotação que ele quer dar a esse termo o que ele está dizendo existe como eu expliquei na prefeitura as plantas dos loteamentos aprovadas como o nosso colega que está cuidando da regularização de vocês explicou existe plantas que não são aprovadas no caso da Marceleza existe essas duas situações parte dos lotes são aprovados parte dos lotes não aprovados o que acontece muitas vezes é que as pessoas edificam não diretamente ou integralmente dentro do seu lote ela afasta como ela não tem ali a marcação o limite exato onde é o seu lote ela afastou um pouco o vizinho então teve o terreno ocupado indevidamente mas ele também afastou isso não cria conflito entre os vizinhos legalmente na hora que a gente materializa isso e deixando claro todos os levantamentos da prefeitura seguem a legislação são georreferenciados partindo de marcos topográficos que é o questionamento do Hideo Brando já aproveitando e dizendo isso e Deraldo respondendo a pergunta dele são feitos através de marcos oficiais então é essa é essa conotação que ele quer dar com relação a invasão não pensem vocês que ele está acusando qualquer um de invasor de terrenos não é isso com relação ao acesso dos veículos o projeto foi estudado de maneira que todos tenham acesso de pedestres e veicular vai haver um momento já houve alguns outros momentos atrás que esse projeto foi apresentado à comunidade e isso foi discutido novamente não a gente bom não mas então tudo bem vamos teria como a prefeitura é lá mostrar como ainda existem dúvidas com relação ao projeto a gente percebe que são várias a gente está propondo novamente uma reunião a gente vai definir o local com vocês provavelmente numa escola onde o acesso é fácil para todo mundo e aí a gente vai conseguir esclarecer talvez esclarecer os detalhes que vocês ainda não conseguiram perceber do projeto com relação a essa questão o acesso foi pensado para que aqueles moradores que tem um lote voltado para o calçadão tenha acesso dos seus veículos para casa a gente não está deixando que vocês não tenham acesso sim tá vocês vão ver quando a gente vocês vão ver quando a gente a gente poderia doutor Frederico é porque deve deve hoje hoje é muito fácil pegar o projeto e apresentar num telão né numa forma assim isso de de uma segunda oportunidade da Sudecap fazer isso marcar lá numa escola num salão apresentar porque as pessoas olham tiram essa dúvida acaba com né porque todo mundo quer a obra aqui não é quem quer a obra aí só para a gente ter noção todo mundo então as pessoas não estão contra a obra mas ter o mínimo de esclarecimento é né é o que a gente precisa aqui então eu vou voltar para o doutor Frederico ele vai ele vai colocar isso aqui agora tá bom eu vou te pedir eu tô te pedindo eu vou te pedir o seguinte eu vou te dar um minuto vou quebrar o protocolo aqui porque já fala ali porque nós estamos transmitindo ao vivo senão as pessoas que estão em casa não vão ouvir tá bom tem um minuto aí para você falar boa tarde a todos repete seu nome primeiro meu nome é Agrimaldo Olímpio Agrimaldo Agrimaldo Olímpio Olívio nesse caso aí nós estamos pedindo que seja dado para o pessoal a topografia do imóvel que a gente não tem conhecimento o real o oficial essa obra está sendo feita mas até agora nós não temos conhecimento do projeto da obra nós não vimos projeto não tem projeto apresentado com a metragem correta eu já assinei um documento do meu lote lá para a tal Galvão Carioca de 18 metros hoje já estão falando em 30 e a rua lá inclusive que vai ter uma ponte que ele citou chama-se rua C que ele falou aí e a realidade é rua A no passado quando a Urbel cadastrou o restante do pessoal para recebimento da IPTU conseguiu trocar o nome das ruas conseguimos uma reunião com o secretário da prefeitura uma reunião conseguida através do ex-vereador Vilmo Gomes voltou a rua para o mesmo nome ou seja lá dentro eles não estão conseguindo nem organizar os nomes das ruas ok então não estão organizando nem o nome das ruas estão conseguindo organizar e esse problema já foi resolvido lá na secretaria lá na prefeitura que nós tivemos duas reuniões lá para voltar hoje já falou da rua C ter uma ponte lá não é rua C é rua A e a população pede ninguém tem ciência do projeto daquela obra que está sendo feita todos nós queremos a obra mas como que ela está sendo feita ok obrigado amigo eu vou voltar aqui para o para o Frederico para ele concluir as respostas e também fazer as considerações finais dele então vamos lá a gente está propondo aí a gente vai entrar em contato com vocês marcando essa data para esclarecer novamente a questão dos projetos frisando que o desconhecimento do projeto a gente encaminhou ao presidente da associação uma cópia dos projetos a associação tem posse desses projetos que pode também mostrar a vocês então esse projeto existe aí junto a associação retomando as respostas aqui agora com relação ao Clésio sobre a questão do muro de arrimo do imóvel dele realmente a legislação não permite que a gente construa para particulares o município não pode construir para terceiros com pena de aquele que o fizesse ser responsabilizado judicialmente a gente não pode é você não pode construir o valor eu acho que aí a grande questão de todos vocês aqui isso eu vou levar para a secretaria que nessa apresentação que a gente vai fazer do projeto a gente faça um esclarecimento de como é a metodologia que o município usa para chegar nos valores de indenização eu acho que isso é a grande demanda que a gente tira aqui da audiência pública isso eu vou levar ao secretário para que a gente possa esclarecer isso a vocês os valores que são estipulados o município tem um setor específico que trabalha isso então assim não são valores arbitrários porque o município diz que é assim é que é assado são valores em função de técnicas de engenharia para se chegar a esses valores o interceptor do corre com sucesso a licitação está em andamento ela está na fase de habilitação a perspectiva é que a obra inicia esse ano ainda então você estava preocupado com o interceptor não consumir a lavatura fizeram o fundo de avião fizeram a lateral de avião você não tem espaço do lado e do outro do corre não tem não veja bem veja bem não mas você me desculpe mas aí a gente elaborou o projeto existe lá uma faixa que a gente chama de faixa de serviço que foi implantada quando da execução do tratamento de fundo do canal nessa faixa de serviço será implantado o interceptor quando você vir o projeto você pode procurá-lo junto ao seu presidente no caso aqui eu até acho que você não tem o projeto do bom sucesso é só da Marceleza a gente pode conseguir o projeto para vocês e vocês verão que é passível de ser executado tanto que é um projeto aprovado pela Copasa se não fosse executível a Copasa que está aqui não aprovaria ok eu não vou conseguir tratar aqui pontualmente eu vou eu vou pedir seguinte como nós vamos ter a oportunidade como nós vamos ter a oportunidade da prefeitura apresentar não é doutor isso fica viu gente só para poder esclarecer vocês está afirmando aqui o compromisso que a prefeitura vai lá apresentar o projeto para vocês não é isso a topografia e o projeto oficial tá mas eu preciso que tá mas ô amigo como a audiência está sendo gravada as intervenções não podem ser dessa forma porque se não se não atrapalha depois no sentido da gente da oficialização aqui então como eu já entendi a proposta e a pergunta de vocês são muito parecidas você já esclareceu ali no microfone é só vou pedir ao doutor Frederico aqui que fica certo então a ida dos técnicos da prefeitura para apresentar o projeto à comunidade isso está assumindo esse compromisso tá certo fica acertado esse compromisso e lá vocês vão poder tirar essas dúvidas ok outra questão sobre o esgoto do hospital e a Copasa vai me ajudar nessa resposta o hospital tem uma estação de tratamento de esgotos tá que é responsável por isso aí eu pediria ao Ronaldo para me ajudar nessa nessa resposta então vou passar para o Ronaldo representante da Copasa para auxiliar aqui o doutor Frederico nessa resposta bom só esclarecendo então em relação a esse tratamento de esgoto primeiro com relação ao hospital Júlio Kubitschek o hospital Júlio Kubitschek tem um esgoto coletado pela Copasa e tratado na estação de tratamento do Arrudas o Júlio Kubitschek ele na verdade ele está no ponto mais alto ali mas o esgoto cai em direção ao Olinto Meirelles então esse esgoto é coletado e tratado pela Copasa lá na estação do Arrudas no caso do Eduardo de Menezes a gente não tem interceptor ali então o hospital de Menezes ele tem um sistema de tratamento particular assim é um sistema de tratamento da FEMIG se não me engano da FEMIG então ela tem um sistema de tratamento particular lá e ele trata o esgoto assim como ele é um sistema particular eu trabalhei no Eduardo de Menezes não existe não existe tratamento de esgoto no hospital Eduardo de Menezes não eu trabalhei lá eu que cuidava da ETE não tem tratamento de esgoto lá no hospital Eduardo de Menezes a Copasa está equivocada eu empugno deixa eu só esclarecer calma a Copasa não tem interceptação de esgoto lá ainda então a hospital ele tem um sistema particular uma estação de tratamento de esgoto particular só que o que acontece como ele não é um esgoto coletado pela Copasa a Copasa não tem o poder nem a responsabilidade de fiscalizar se a estação de tratamento de esgoto existente pelo hospital ela atende aos padrões exigidos pela legislação ela tem uma estação de tratamento eu sei que existe agora se ela funciona conforme os padrões de lançamento de efluentes eu não tenho como afirmar porque aí não é uma responsabilidade da Copasa nem de fazer esse tipo de fiscalização o que a gente pode falar como Copasa é que acho que é importante explicar a obra do Bom Sucesso ela foi dividida pela prefeitura em duas etapas por questões estratégicas então a primeira é o córrego Bom Sucesso propriamente dito ele já foi feito uma etapa de construção dele onde que com relação ao esgotamento sanitário foi feito desde a Avenida Tereza Cristina até o Anel Rodoviário então esse trecho até ali já foi feita a interceptação de esgoto já está toda coletada coletada e tratada levando para a Etiarrudas nessa segunda etapa que é o que o Frederico comentou aqui que ela está em fase de abrir a licitação está em fase de recursos está na fase de habilitação então nessa fase de habilitação ela vai ser contemplada a segunda etapa que é a construção do interceptor do Bom Sucesso na sua totalidade com esse interceptor pronto nós vamos passar a assumir a coleta do esgoto do hospital Eduardo Menezes assim como todos os bairros lá desde o Jardim Liberdade lá em cima até lá embaixo então aí o Bom Sucesso todo fica completo e essa obra agora que é a que nós estamos discutindo aqui ela vai incluir o fundo de vale da Roma Celes e também vai concluir o interceptor que vai ser feito ao mesmo tempo então com essas duas obras concluídas a bacia inteira ali fica toda coletada pela Copasa o Clézio todo o trecho vai ter esgoto o calçadão também tem esgoto hoje nenhum nada tem esgoto eu acho que para a gente tentar sintetizar essa questão de vocês a ansiedade de vocês eu vou insistir nessa proposta da gente nessa próxima reunião a gente vai preparar uma apresentação os projetos de uma maneira clara objetiva para que vocês compreendam efetivamente o que nós qual que é a proposta do município para a região e também propõe levar os projetos em detalhes porque se vocês quiserem esmiuçar a gente faz um debate mais geral de conhecimento e depois entramos nas minúcias às vezes você me pergunta ao meu lote a minha rua de cabeça eu realmente não vou conseguir responder de posse do projeto eu consigo esclarecer as dúvidas de vocês nessa reunião que eu acho que é o momento mais apropriado é como eu disse o projeto com esses detalhes vocês podem pedir a associação e os detalhes que a gente que aí vocês podem vir a surgir a gente esclarece eu vou te pedir vou te dar um minuto você falar voltar ali você tem um minuto para resumir suas dúvidas porque você está falando aí de baixo quem está assistindo não está te ouvindo então o debate fica prejudicado eu tenho falado muito sobre a mobilidade urbana do bairro porque da outra vez há muitos anos atrás que a Sodecap esteve lá e fez uma reunião e participou o pessoal sobre essa obra isso já deve ter mais ou menos uns 12 anos então quando falaram sobre isso falaram que isso não era para resolver a mobilidade urbana do bairro eu acho o seguinte que tem que ser visto isso com muito carinho porque é um lugar que a nossa mobilidade urbana está crucificada não tem mais nada ali e a tendência daqui não leva 10 anos não vai ter como nem andar naquele bairro então se vocês estão fazendo uma obra está gastando um dinheiro e não está preocupado com a mobilidade urbana do bairro quando é que vai surgir dinheiro para poder fazer uma obra que vai responder a mobilidade urbana desse bairro é isso que eu gostaria de saber ok então sua pergunta foi muito clara o senhor entendeu e essas perguntas pelo que eu percebi durante o debate algumas delas só poderão ser respondidas nessa próxima audiência com os textos na apresentação não é isso Frederico então já fica aqui acertado está sendo gravado nós vamos estar oficializando a prefeitura apesar de que o Frederico já está aqui e está participando desses compromissos verbais assumidos aqui perante a comunidade de que nós vamos agendar depois da reunião aqui a gente vai ver pode falar uma data já bora ver vamos voltar para o Frederico que já pode falar uma data a gente fica a princípio marcado para o dia 11 12 o local a gente vai definir mas com certeza 11 ou 12 dia 12 de setembro reunião com a associação com a comunidade não a reunião a prefeitura ela tem que mandar um comunicado para a associação porque nós temos que pedir lá na escola o espaço da escola para poder fazer a reunião essa data não pode ser tirada aqui agora não veja bem a prefeitura se compromete a resolver a questão do local a audiência é pública a prefeitura o município está assumindo o compromisso perante a comunidade de realizar a reunião no dia 12 de setembro o horário a gente informa posteriormente eu acho uma data boa sugestiva eu não acho eu não acho deputado porque a população ela tem que ser convocada e nós temos que ver uma agenda na escola lá a prefeitura quer colocar aqui uma data só um momento a população está representada aqui está nos assistindo pela tv então hoje é dia 28 dia 12 tem 14 dias então eu acho que se demorar mais né acho que todo mundo concorda com a data aqui dia 12 não eu sei a gente vai fazer a noite a noite por causa que todos trabalham a gente sabe que tem que ser a noite é eu acho assim está faltando um pouco de respeito com a minha pessoa como presidente da associação e eu que represento a população aqui tenho que perguntar é para mim se eu concordo com a data ou não porque na hora de convocar a população é eu que convoco não é a prefeitura não ela não impõe data aqui não quem põe data aqui para marcar somos nós que na hora de mobilizar quem vai mobilizar é a associação Perisvaldo a questão aqui não se trata de pelo contrário eu estou querendo é ajudar né nós estamos aqui é para somar força esforço você me convidou eu fui lá eu marquei audiência eu estou aqui mas do papel de deputado a gente também tem que ter a flexibilidade de representar de procurar arrumar uma solução né então não entenda por parte dessa presidência com nenhuma forma em nenhum momento de impor muito pelo contrário como nós estamos aqui em reunião todos aqui são amigos parceiros né e sabemos da sua representação do papel importante que você exerce na comunidade tanto é que você foi escolhido pela comunidade para ser o nosso presidente né aqui é um momento ideal eu pensei o seguinte que eu sou da daquela ideia de quanto mais rápido né pegar no quente né para o negócio não esfriar né então a minha a minha a minha sugestão Perisval de a princípio concordar com a data era no sentido de agilizar o mais rápido possível mas se a comunidade aqui representada por você achar que está muito cedo dia 12 não tem problema vocês sugerem outra data né mas eu queria eu a minha intervenção aqui é no sentido de lhe ajudar a agilizar viu meu amigo ok então você vai ter um tempinho para pensar aí enquanto isso eu passo a palavra aqui para o Ivan Alves Soares representante da Coab para suas considerações finais senhor deputado eu queria que nessa fala da Coab o Ideraldo Costa Alves também falasse viu que ele é o funcionário da Coab e estava representando lá na associação ele tem mais conhecimento do projeto do que o representante que foi enviado pela Coab eu quero que o Ideraldo também fale o Ideraldo já falou lá embaixo e voltará a falar porque ele foi convidado para mim então muito obrigado tá bom bom é a Coab através lá do nosso presidente o Alessandro Marques está sempre atento e sempre cuidadoso para a gente resolver as questões e principalmente nessa questão de regularização fundiária né o que foi o que foi colocado a questão do loteamento de regularização do loteamento é então nós estamos à disposição oficialmente a gente não foi ainda acionado porque nós estamos na conversa agora o Ideraldo é o nosso colega lá mas ele fez uma ação que depois ele vai falar uma ação dele que o Perisvaldo institucionalmente nós estamos à disposição de vocês para a gente ajudar e o Ideraldo esse termo de regularização fundiária está muito bem preparado muito bem talhado para isso mas essa essa ação institucionalmente Coab ainda a gente não foi institucionalmente acionado por vocês mas enfim estamos à disposição para a gente fazer um trabalho conjunto de assessoramento da gente ver porque a a lei de regularização fundiária depende também da prefeitura de Belo Horizonte e a Coab nós já temos outras regularizações em curso e as tratativas estão indo muito bem nesse sentido então Perisvaldo estou à sua disposição e de vocês moradores e com certeza nós vamos chegar a um bom termo aí a audiência é para isso é para todo mundo colocar as ansiedades e colocar as preocupações mas no final para a gente sair aqui de mãos dadas porque o problema nesse momento ele não é de um o problema agora ele ficou no plural é nosso então nós vamos resolver isso junto muito obrigado a todos obrigado obrigado doutor Ivan e eu passo agora também para o Ideraldo para as suas considerações finais é isso mesmo gente eu sou amigo do Perisvaldo ele me pediu ajuda como em todas as reuniões que a gente participou eu falei claramente que estava lá como amigo do Perisvaldo para ajudar nesse processo que vocês estão processo lá da Marceleza e da regularização do loteamento lá da Nemil e do Geraldo Lima e mesmo é um processo como eu falei com vocês e essa é a questão das indenizações a gente a questão primeira é a questão de vocês obterem um registro do imóvel do terreno que vocês compraram e pagaram por ele e o instrumento jurídico que nós vamos utilizar nesse processo de regularização é o contrato de compra e venda que vocês têm que comprar de um particular vocês compraram de um de uma o lote da Nemil e comprou outro e o Pacho comprou lá do Geraldo Lima e Mello então na minha opinião é tranquilo a lei é muito clara a lei 13.465 o engenheiro ela 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 prevê a regularização prevê que eu estimo que a prefeitura é meça novamente faça um novo georreferenciamento na da das áreas de vocês para que seja corrigida essas injustiças ouviu é desses o que me parece é que os vértices dos dos lotes não estão de acordo com a realidade então eu sugiro que haja uma nova medição daquela área um novo georreferenciamento daquela área para se fazer justiça nesse processo de energização que está em curso ok no mais gente olha parabéns a vocês pela pela união principalmente pela união que demonstra nas reuniões estão aqui hoje todo mundo de novo e vamos junto até o final nisso tá bom obrigado um abraço obrigado Deraldo passa agora a palavra para o nosso presidente Perivaldo para fazer suas considerações finais minhas minhas considerações final vou fazê-la aqui agora eu como presidente da associação comunitária Força Viva represento esse povo todo aqui maravilhoso que eu impugno tudo que o representante do secretário Josué Valadão falou aqui tá tudo impugnado porque uma audiência de suma importância como essa que vai gastar milhões de reais eu acho que o próprio secretário deveria estar participando dessa audiência e não colocar um subordinado seu para te representar sobre a Sudecap o senhor Henrique de Castilho quando eu fui solicitar a cópia do mapa me desrespeitou com palavras de baixo calão ele deveria de estar aqui agora para falar perante a população o que ele disse para mim lá na Secretaria de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte não mandar um representante para esconder a cara dele porque eu já vou abrir um processo de injúria no juizado criminal da Via Expressa contra ele isso é se eu não abrir contra o secretário Valadão porque eu pedi uma agenda para ele em nome da associação essa agenda não foi atendida não ele está cobertando o erro do Henrique Castilho é sim que ele trata todo mundo que chega naquela repartição porque se é eu que desrespeito lá é desacato ao funcionário público detenção de seis meses a um ano de prisão agora ele pôde me xingar e nada com ele aconteceu eu mandei um ofício para o prefeito Calil e não tive resposta quero dizer que também que a prefeitura de Belo Horizonte ela não está fazendo nada nada que não seja obrigação dela nós moradores do bairro Araguaia e de Belo Horizonte somos pagadores de imposto pagamos nossos impostos em dia ela tem mais do que obrigação do que fazer obras e melhoria em todos os bairros de Belo Horizonte principalmente lá no bairro Marceleza que é um elefante branco que o ex-prefeito Márcio Lacerda deixou sobre a FEMIG empuguiu o que o representante da Copasa falou uma parte do esgoto do Júlio Kubitschek cai no córrego que vem da Vila Semig ele não é tratado eu trabalhei no hospital Eduardo de Menezes a ETI lá não tem tratamento o esgoto cai dentro do córrego sem tratamento quando chove alaga o bairro Ferrara várias casas lá o povo pega a doença então eu empugui na Copasa porque a Copasa também é bom para cobrar o esgoto mas não é bom para ir lá multar o hospital que está jogando o esgoto sem ser tratado dentro do córrego então eu empugno que o representante da Copasa Copasa falou também sobre o Josué Costa Valadão ele prometeu para mim que antes de a obra iniciar iria ser marcada uma reunião isso foi feito um acordo com um aperto de mão entre o Josué Costa Valadão que é o secretário da Secretaria de Obra e Instituto de Belo Horizonte e o presidente da Associação Comunitária Força Viva e o acordo não está sendo cumprido então eu quero dizer que mais uma vez que para mim o Josué Costa Valadão está sendo um secretário incompetente outra coisa que eu quero dizer sobre a Coab o Ideraldo é um cara muito importante para estar nos ajudando nessa regularização fundiária não querendo desrespeitar o senhor que vem representando a Coab mas o Ideraldo é muito importante eu gostaria que se eu passasse isso para o Alessandro para o senhor Alessandro que eu gostaria que o Ideraldo participasse desse processo junto à associação sobre a reunião eu vou perguntar a população do bairro Araguaia qual que é o melhor dia já foi passado aqui para mim no grupo dia 8 ou dia 15 dia 8 e dia 15 dá num sábado e não pode ser num sábado porque a prefeitura não trabalha mas podemos marcar um dia de semana um horário tipo as 20 horas que é o horário que a associação marque mas que seja uma data viável para todos nós podemos antecipar essa data ou deixar a data que foi posta por ele aqui ou alongar essa data para nós fazer uma reunião para nós discutirmos para nós ter argumento com a prefeitura na hora que ela for lá outra coisa seu deputado e todos os representantes que estão aqui eu não acho que o o senhor Henrique de Castilho de Souza tenha competência para continuar à frente da superintendência de desenvolvimento da capital de Belo Horizonte porque eu cheguei lá e ele me agrediu desse jeito imagina se o senhor chegar lá pedindo ele vai agredir o senhor também e eu tenho um boletim de ocorrência eu vou processar ele eu acho eu pedi o Calil eu quero a exoneração dele e já deixo de mão que se não for atendido o meu pedido perante aqui a população do Barra Araguaia nós vamos fazer uma manifestação em frente à Secretaria de Obras de Belo Horizonte e uma manifestação em frente à Prefeitura de Belo Horizonte porque o senhor Henrique Castilho pode atrapalhar o bom andamento da obra no Barra Araguaia e no mais eu quero agradecer a presença de todos é agradecer é a comissão de assuntos municipais e regionalização por essa audiência pública e falar que a associação está à disposição e muito obrigado para todos Obrigado Periswaldo eu vou passar a palavra para considerações finais a Virgílio Guimarães Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez convivendo com vocês uma associação atuante combativa com o presidente que é o Periswaldo que é essa pessoa que vocês conhecem corajosa sem coloca os dedos onde ele entende que está ferida parabéns Periswaldo por isso mas por outro lado eu não poderia deixar também de reconhecer que uma prefeitura tem obrigação de fazer tudo mas ela tem que escolher algumas coisas para ser feita quem dera se tudo pudesse ser feito ao mesmo tempo em todos os lugares eu não poderia deixar de reconhecer aqui que a administração atual deu uma prioridade por isso até porque tive a oportunidade de participar disso acho que se tem essas essas desfeitas essas agressões verbais o presidente deve com o apoio da associação tomar as providências mas eu da minha parte da minha parte quero deixar claro aqui que o que eu gostaria de exigir da prefeitura é a execução da obra e mais do que a execução da obra o acolhimento dos itens complementares de conforto urbano que essa obra exige uma indenização correta eu gostaria muito que com toda a veemência que o nosso presidente colocou isso não fosse elemento para contaminar aquilo que nos interessa mais diretamente mais de perto que é o andamento da obra que é o não incorrer em inulidades de licitação de processos judiciais tudo isso acho que se se há isso claro que enquanto cidadão deve tomar providência sim se isso deve encaminhar a corrigidoria mais uma coisa a parte da do encaminhamento da obra porque a mudança de totalidade de toda a administração de uma obra isso sem dúvida nenhuma tem efeitos negativos sobre o andamento não quero desculpar ninguém até porque eu não conheço os assuntos mas eu quero só dizer que o meu compromisso é com a execução da obra e o acolhimento dos itens complementares que são necessários para que a obra seja realizada com o conforto de cidadania com o conforto urbanístico que o bairro e os moradores merecem portanto eu quero deixar consignado aqui a minha confiança que tem na administração e minha solidariedade pessoal ao nosso presidente à medida que que ele foi como ele diz aqui ele deve encaminhar tudo isso evidentemente dentro dos seus foros normais sem que isso afete o bom andamento daquilo que nos interessa coletivamente a todos muito obrigado por essa oportunidade obrigado Paulo Guedes e obrigado a todos pela oportunidade de estar falando aqui para vocês hoje gente eu queria antes aqui da minha fala final nós estamos discutindo aqui com o Perivaldo e com o doutor Henrique aqui é a questão da data Frederico doutor Frederico ele está sugerindo segundo ele me falou aqui o dia 12 porque esse dia já conseguiu inclusive agendar com todos os técnicos da área entendeu dar uma quarta-feira a sugestão é às 19 horas eu queria Perivaldo ver a gente consultar aqui a comunidade e você que é o nosso presidente se poderia ficar essa data você sugeriu dia 7 ou dia 14 mas o dia 7 é um feriado e não tem como também o prefeito ou o secretário é obrigar que um funcionário vá num feriado ou no final de semana então assim eu queria que vocês levassem em consideração também e como o próprio deputado falou aqui o Virgílio e as autoridades a gente como mediador às vezes também a gente tem que ceder daqui ceder dali para que as coisas aconteçam e que todos possam sair então eu gostaria de perguntar ao Perivaldo e a vocês se pode ser o dia 12 12 da 9 quarta-feira eu sou o presidente da associação mas vou passar essa bola para a população vocês aceitam a data imposta pela prefeitura vocês podem marcar a reunião então beleza aceitamos a data do dia 12 às 20 horas nós vamos 19 19 horas o assunto é longo vocês começarem às 20 não vai terminar é mas às 19 muita gente não chegou do trabalho ainda mas vai chegando até montar mesa essas coisas aí é eu quero saber se a prefeitura ela vai colocar o carro de som fazer os panfretos dela fazendo a mobilização dos moradores lá a prefeitura não usa carro de som até porque a gente está no período eleitoral nem poderia o que a prefeitura vai fazer é usar os canais que ela tem para fazer a divulgação da reunião Pedro Ivaldo como nós estamos aqui ao vivo tem muita gente aqui da comunidade o pessoal também está assistindo vai reprisar na tv ou seja eu acho que isso está muito bem divulgado a partir do momento que nós estamos falando aqui com as redes sociais com os grupos de whatsapp eu acho que vocês conseguem mobilizar bem a comunidade está certo para é eu acho que e aí a gente faz também o que meu gabinete puder auxiliar nessa mobilização a gente vê depois você passa lá com minha assessoria a gente pode também ajudar nessa mobilização está certo e conversa também com o deputado Gabriel Guimarães e Virgílio pode nos cobrar para a gente também os mandatos também auxiliar no que for possível no mais eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês parabenizar vocês pela mobilização entendeu as coisas da comunidade só acontecem a si mesmo quando a comunidade se une então vocês estão de parabéns o presidente Perivaldo está de parabéns pela mobilização eu sei que não é fácil presidir uma associação ninguém ganha para ser presidente de associação eu já fui presidente de associação várias vezes eu tive a oportunidade de ser presidente de associação ainda estudante fui presidente de associação do meu gremio escolar da minha escola eu fundei a associação dos estudantes de manga aos 16 anos de idade eu estudava numa área livre porque não tinha sala e fundei uma associação de estudantes nós conseguimos mobilizar construir a escola e virei líder estudantil devido a essa mobilização então eu sei que não é fácil ser presidente mas eu já estou aqui numa posição depois eu fui presidente de um tanto de coisa hoje estou aqui presidente dessa comissão então assim posso também te ajudar nessa mediação conheça a sua energia sua força de vontade sua vontade de lutar e eu acho que os momentos importantes é esse aqui que a gente dialoga com todo mundo tenho certeza que o doutor Frederico que representa aqui a Sudecap vai levar todos os problemas colocados aqui por vocês tanto para o secretário para o prefeito para a equipe da Sudecap da mesma forma a Copasa que está aqui representada com dois superintendentes diretores a Coab que tem aqui o doutor Ivan que representa aqui o Alessandro o presidente o presidente me ligou hoje falando que você viria tem o Ideraldo que além de ser servidor também da Coab é um profundo conhecedor do problema da comunidade foi lá comigo no dia que eu fui na reunião lá na casa da sua pastora Rosângela ela não pôde estar aqui ela ganhou ganhou menino ontem quero parabenizá-la e agradecer pela acolhida o Perisvaldo nos convidou para ir lá e ela gentilmente nos cedeu a sua residência para a gente reunir conversar com a comunidade e que isso proporcionou essa audiência pública aqui hoje então vocês podem ter certeza que nós vamos estar atentos a tudo nós vamos estar cobrando nós vamos ser um interlocutor das questões colocadas aqui por vocês e vamos ajudar o nosso presidente Perisvaldo nas demandas que vocês da associação passar a ele através do nosso gabinete será o porta-voz de vocês aqui na Assembleia junto à Prefeitura junto às autoridades junto às secretarias do Estado para que a gente possa ter o êxito não só da obra que todos querem que todos almejem então também nós também não somos pessoas ingratas então nós vamos juntar aqui a vontade juntar todas as forças para que tudo dê certo queremos agradecer a Prefeitura agradecer ao Prefeito Calil por ter atendido as reivindicações o Virgínio Guimarães foi lá várias vezes o Gabriel Guimarães eu fui fomos muito bem recebidos a obra está acontecendo os recursos estão garantidos agora também precisamos acertar os detalhes os detalhes é o respeito aos moradores ao respeito à questão das indenizações das questões sociais levantadas aqui hoje e nós vamos discutir isso com franqueza com clareza e com todos os encaminhamentos que a questão merece quero agradecer aqui a todos os convidados a toda a população a todas as lideranças e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os convidados do público aqui presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata com clareza com clareza